Tentei segurar Querer, mas te quero Independente de mim Você entra na minha cabeça Me dizendo que eu não te esqueça Em cada sonho eu te vejo Tentei segurar Mas seus olhos entendem os meus Me procuram na hora do adeus Me dizendo que querem voltar Só penso em você E por mais que eu procure evitar Não consigo não te procurar É desejo, é amor, é paixão Só penso em você Doce anjo, menina, mulher Faz de mim o que você quiser Toma conta do meu coração Independente de mim Você entra na minha cabeça Me dizendo que eu não te esqueça Em cada sonho eu te vejo Tentei segurar Mas seus olhos entendem os meus Me procuram na hora do adeus Me dizendo que querem voltar Só penso em você Só penso em você E por mais que eu procure evitar Não consigo não te procurar É desejo, é desejo, é amor, é paixão Só penso em você Só penso em você Doce anjo, menina, mulher Faz de mim o que você quiser Toma conta do meu coração Só penso em você Doce anjo, menina, mulher E por mais que eu procure evitar Não consigo não te procurar Não consigo não te procurar É desejo, é amor, é paixão Só penso em você Doce anjo, menina, mulher Faz de mim o que você quiser Toma conta do meu coração